E aí, chinelo aqui, você aí? E é isso aí. Bom, como todo mundo sabe, eu joguei uma foto desta linda caixa lá na página da Chinelostec e que criou uma reviravolta perguntando o que tinha dentro dessa porra, porque eu não comprei nada, ou pelo menos não me lembro. E teve umas pessoas muito assim, que foram bem interessantes nos comentários, tipo, ah, é o Playstation 4, é seu idiota, nem lançou ainda, e eu já tenho, não, não é assim. Teve outros que falaram, a caixa cheia de piso, bem criativo. Agora, o mais interessante foi as pessoas que acharam que eram produtos eróticos ou a porra do pinto de borracha do Santos World 3. Bom, vamos lá para a mesa de unboxing e descobrir o que é, porque it's time to unboxing! Vamos lá, gente, pegar nosso velho amigo estilete aqui. Para ajudar a gente a fazer essa meta, corta aqui em cima, vamos descobrir o que tem dentro da caixa branca. Beleza, corta aqui, aqui e aqui. Olha, quem falou que era um monte de pica, acertou! Não, brincadeira, gente, isopor para vocês. Joga a caixa fora, não importa a caixa branca. Bom, você que deu ideia, mas ninguém acertou, porque basicamente o que é isso? É um headset da TT Sports, o Shocking Gaming Red Set. Como vocês podem ver. Bom, já que nós estamos aqui mesmo, vamos continuar unboxing, né? Fazer o quê? Beleza, agora a gente vai pegar nosso velho amigo e bom estilete. Cortar aqui, lá lá lá. Corta, 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 filha da puta. Ih, esse bagulho não corta. O câmera, em vez de ajudar, não. Beleza. Vamos abrir aqui a caixa. Olha só, galera. Bom, junto da caixa a gente vai ter o headset. Ele acompanha... Eu não sei nem como tirar isso aqui, mas também. Vamos lá, vai demorar, vai ficar longo, mas tudo bem. O headset da TT Sports branco, tá? Um saquinho, pra você poder guardar ele. E, logicamente... Eu acho que isso é um manual, não sei. Isso. Manual, certificações, adesivos, toda aquela parafernália que você não usa pra porra nenhuma. Bom. Tá aí, galera. Pra quem achou que era um monte de pica, se enganou. É, na realidade, um headset, onde a gente vai usar pra fazer os gameplays. E, também, no gadgets do momento. Então, ou seja, futuramente aí, vocês vão estar vendo um gadgets do momento com um headset gamer. Bom. Espero que vocês tenham gostado deste unboxing. Deste vídeo. Por favor, deixa aquele like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você gostou. Compartilha nas redes sociais. E, se você não gostou, se inscreve, deixa like também. Mas, principal, foda-se. Tchau, galera.